Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o vídeo vai ser sobre chute, cara. Aquele chute bate pronto, chutaço, quando a bola dá aquela pingada e você pum, já entra nela e solta aquela bomba no gol, cara, e faz um golaço. Então, acompanha a gente ali até o final, vocês vão gostar do vídeo, hein, das dicas aí, beleza? Então, bora lá pro vídeo, é nóis! Galera, então vamos lá, então. Seguinte, hein, o bate pronto é aquela bola que ela quica e na hora que ela já dá o kick, ela vai começar a subir, você já encontra o pé na bola. No caso, a gente usa o peito do pé, a parte central do pé, certo? Peito do pé pra gente poder pegar firme nessa bola. Tem algumas situações que às vezes a bola tá muito na sua frente e você chuta a bola aqui de frente. E tem algumas situações que você pega a bola chutando, meio que abrindo a perna, né? Entendeu? Então, a gente vai tá fazendo essas duas situações, tá certo? O importante é, o quê? Quando essa bola dá o pique, você já entrar pra bater, entendeu? Pra sair aquele chute forte. Então, no caso, pum! A bola quicou, você já entra na bola pra bater, tá certo? Quando a bola sai um pouco aberta, a gente abre a perna um pouquinho, pra você pegar de lado, né? Entrar de lado. Então, tem aquela batida pra você entrar de lado também, certo? Pessoal, um outro detalhe também é a questão do pé de apoio, certo? Pé de apoio é sempre importante, quando você for chutar, fazer esse chute de bate-pronto, o pé de apoio sempre apontar pra onde você quer que vai o chute, entendeu? Então, nunca ficar com o pé torto. Por exemplo, se eu vou chutar aqui, eu vou direcionar o pé de apoio pra essa direção, não aberto e nem fechado, entendeu? Justamente pra você gerar um equilíbrio melhor. Tanto como for a bola de lado. Se a bola for chutar de lado, você aponta a ponta do pé pro gol, certo? Ou como se for de frente, aquele chute aqui de frente, né? Simplesmente que você flexiona, pum, e bate, certo? Então, lembra desse detalhe. O pé de apoio sempre, o pé de apoio sempre apontado pra frente, o local onde você vai chutar, tá bom? Sim, pessoal, presta bastante atenção, tenta calcular o tempo da bola certinho na hora do pique, na hora do kick, né, da bola, pra você poder encaixar bem esse pé na bola, tá bom? Pessoal, quando você for chutar, fazer esse bate-pronto, você tem como você direcionar essa bola. Bola mais baixa, rasteira no caso, meia altura e mais alta. O ideal é sempre pegar no meio da bola pra você poder direcionar essa bola, certo? O que que acontece? A inclinação do seu pé e aonde você pega na bola, que vai alternar aonde você vai mandar essa bola. Se você pegar um pouquinho por cima da bola, certo? Você vai conseguir direcionar essa bola um pouquinho mais baixo. Pegou no meio da bola, essa bola vai no meio do gol, certo? Pegou um pouquinho mais embaixo da bola, essa bola vai subir e vai ser mais pro ângulo, na altura, chegando próximo ao travessar. Então você pode fazer esses testes aí na hora que você estiver treinando, tá bom? Então a gente vai fazer essas três formas aqui pra vocês verem, tá bom? Os exemplos. Fechou? Então acompanha a gente aí que a gente vai meter gol aqui. É nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí moçada, bons treinos pra vocês aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas minhas redes sociais e deixar aquele like pesadão, Nob, cuida no like, dá um carrinho no like, vários comentários aí o pessoal deixou aí, então não esqueça de deixar o like, beleza? É nóis cara, abração, fica com Deus e fui! Bom, 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 bom!